Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, gente! Então, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, eu vou mostrar pra vocês mais um processo aqui de casa. Chegaram as cabeceiras dos meninos, a gente tava esperando há quase dois meses já. E como eu falei no vídeo anterior, a gente mudou de quarto, então hoje eu vou poder mostrar pra vocês um pouquinho de como que tá ficando. A gente tava na expectativa, porque a cabeceira eu pedi pela internet, os móveis eu comprei na loja, porém eu acreditava que como eu comprei antes, ia chegar bem antes e não aconteceu como a gente tava esperando. Então, alguns detalhezinhos ficou faltando de fazer no quarto, porque a gente dependia da cabeceira pra poder tirar a medida e tudo mais. E aí, com a chegada delas, o quarto vai estar praticamente finalizado, os detalhes são bem mínimos mesmo, é só uma escrivaninha e os organizadores de brinquedo, porque a gente vai trocar aqueles e vai colocar de acordo com o quarto atualmente. Porém, antes das cabeceiras estarem montadas lá no quarto, a gente não tinha noção de tamanho, de medida, nem nada. Então, não tinha como pedir a escrivania, não tinha como pedir ou mandar fazer os organizadores. Eu vou mostrar pra vocês o quarto, como que tá aqui, e pra quem acompanha sabe, esse aqui era o quarto do casal, e nós trocamos de quarto com os meninos pelo fato desse quarto ser maior e eles terem mais coisas que nós. Daí chegamos à conclusão de que seria melhor pra eles, por questão de espaço, e eles têm bastante brinquedos, organização, a gente pintou tudo. E na época eu tava com bastante dúvida se eu colocava beliche ou se eu comprava cama pra eles, e aí a gente acabou optando pela cama box. Nós pegamos duas unidades, são duas camas iguais. Depois de conversar bastante, a gente chegou na conclusão de que seria ideal comprar cama box, porque depois eles vão crescer, as fases vão mudar, e é desnecessário ficar toda vez reformando o quarto ou trocando o móvel, tendo gasto e gasto. Então a gente decidiu pela cama box mesmo, e a gente tá super feliz. E eles estão usando, estão dormindo normalmente. Ali, meu bem, já instalou umas prateleiras de livro. Eu optei por essas prateleiras assim dessa vez, achei elas lindas. E eu achei bacana porque fica em fácil acesso. Aí os vinhos podem pegar, escolher, tudo com muita facilidade. Essa era a parede onde ficava o meu guarda-roupa, ela tinha umas manchas. A gente ainda tentou esconder com a tinta, mas não deu muito certo. Porém, a gente não se importou. Eu tinha comprado já umas prateleiras pra poder colocar, instalar. E aí a gente optou por colocar assim, ó, esse trio de prateleira, pra não ficar tão apagada também, e a parede não ficar vazia. Então, ali tem alguns brinquedinhos, porém os brinquedos eles não param no lugar, vocês sabem, o Arthur não deixa. E aí, mesmo que ele não deixe as coisas paradas no lugar, vocês veem essa daqui, ele alcança, ele tira tudo, a gente vai organizando e decorando no dia a dia, vai trocando, intercalando os brinquedos. Aqui nesse canto é onde a gente pretende colocar a escrivania, que tá bagunçado por enquanto. Eu aproveitei e deixei algumas coisas da Alice aqui. Aí ali tem a banheira, o suporte tá lá embaixo. Aí meu bem vai subir ele pra cá depois, e aí a gente vai tirar daqui. Ali tem uma cadeirinha, as coisas estão fora da caixa sim, e a gente optou por tirar da caixa pra poder diminuir o espaço. E também porque quando ele foi buscar essas coisas, não cabia dentro do carro. Com as caixas todas e tudo mais. Aqui nesse cantinho tá o bercinho que eu vou acoplar na minha cama, que é o bercinho da Alice. E quando eu for fazer tudo isso, também vou gravar vídeo mostrando pra vocês, eu vou deixar pra poder acoplar lá, faltando uns dois dias pra ela nascer, ou até mesmo um dia antes, porque é bem facinho de montar. Ó, ele é aqueles que dá pra adaptar lá na cama do casal. Aqui tem partes do carrinho. Aqui tem uma parte do carrinho já montada. Eu tirei aqui bem rapidinho pra poder mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Então aqui tá com o Moisés. Eu vou gravar um vídeo mostrando direitinho o carrinho. Esse aqui é o bercinho. Olha. Tá vendo que gracinha? É porque a gente abriu pra tirar da caixa e ficou pra fora. Pra gente ver. Aqui tem capa, que é do carrinho. E esse carrinho também, claro, nenhuma dessas coisas vão ficar aqui. Daí quando eu estiver mexendo no carrinho, eu também vou gravar um vídeo só mostrando ele pra vocês, tá? Falando sobre o enxoval. E ali naquele meio também, tava a almofadinha de amamentação da Alice, que eu ainda também não arranjei um lugarzinho pra ela. No guarda-roupa eu vou ter que arranjar. Tem muitas coisas que eu guardo dentro do meu guarda-roupa, porém não tem espaço pra tudo. Só que agora que eu já comecei a lavar as roupas e tô começando a organizar, eu vou arranjar, assim, espaço pra colocar todas as coisas que estão tanto no meu guarda-roupa quanto aqui no quarto, sem lugar ainda. A TV no outro quarto era na parede, mas aqui não tem como a gente estar lá na parede, pelo menos por enquanto. Então ela tá em cima da cômoda. E esse lado aqui é dos meninos, aquele lado ali ficou pra Alice. O tapete, vocês lembram? Eu mostrava ele sempre nos vídeos. A gente não vai desfazer, a gente não vai tirar. A gente pretende completar. Assim que já tiver tudo montado, a gente vai ver quantas peças que faltam pra poder ir atrás, pra vocês terem noção. Olha só, esse aqui era o tapete, eu ficava no outro quarto, então esse quarto era muito maior pra eles. O quarto tava brincando aqui, então ignorem os brinquedos espalhados. Ali naquele cantinho foi onde a gente colocou os organizadores, que também eram do antigo quarto, por enquanto. Ah, e o guarda-roupa? Ó, a gente não achou com o puxador igual, nenhum da loja fazia par, assim. Pelo menos os modelos que a gente queria, porque a gente queria dividir o guarda-roupa entre os três. Então depois o meu marido vai trocar ou esse aqui, eu prefiro que ele troque esse, porque eu achei aquele mais bonito, o preto combina mais com o quarto. Então ele vai tentar achar os puxadores pra poder trocar e colocar igual. E em relação aos organizadores, eu pretendo fazer de madeira também, porque esses organizadores, eles são caros. Normalmente a gente não encontra organizadores desses aí por menos de 30 reais. Então, olha, aqueles ali de cima foram os únicos que eu paguei 20 reais, que eu mostrei pra vocês em vídeo, só que os de baixo, eles foram caros. Só que eles quebram, gente, eles não são fortes, eles sempre quebram, eles são frágeis demais. Então a gente tá querendo trocar por organizadores de madeira pra poder acabar com isso e não ter que ficar investindo em coisa que não vai durar. E aqui ficou o guarda-roupa. A Alicia ganhou um espaço maior, porque ela tem produtos de higiene, fralda e várias outras coisas que também não coberam tudo aqui. Então ela ficou com essas duas partes e os meninos ficaram com essas outras duas. Até o momento, a gente tá muito feliz com o resultado do quarto. Aqui ficou bem melhor pra eles. Eles têm usufruído bastante do espaço. Lá no nosso quarto, a gente ficou com menos espaço, claro, mas a gente tá muito feliz também. Eu vou dividir o quarto com a Alicia um tempo e aí a gente vai colocar as coisinhas dela lá. Mas acredito que vai dar pra fazer tudo certinho, vai adaptar tudo bem. E nós vamos conseguir manter tudo muito bem organizado. Eu achei que o marido tava trabalhando já. E o marido tá fazendo o quê? Vida. Oi. Vida. Você vai ajudar o papai? Aqui dentro veio umas tomadas e a gente ainda vai descobrir como que faz. Acho que é pra... Caso quiser ligar alguma coisa por dentro da cabeceira. Veio isso também. E agora o meu bem tá procurando aqui e achou os manuais. Como os móveis a gente comprou na loja, veio o montador e montou tudo. Esses não. Esse meu bem vai ter que montar porque a montagem não era inclusa. A gente escolheu um modelinho com baú. Olha que legal. Bem bacana. E já tá quase pronto. Só falta agora ele instalar o fundo e prender direitinho. Força, força. Força. Ajuda. Amorizão já tá pronto. Aí meu bem vai montar o outro. O móvel é dessa marca aqui, ó. Santos Andirá. Esse fabricante. Não sei como que fala. Enfim. E ele é bem bonito. A gente gostou bastante. Tem um baúzinho que eu vou colocar as roupas de cama. Então, deu certinho. Já tô organizando aqui pra poder colocar. Eu vou aproveitar e trocar esse lençol aqui porque já tá aqui faz uma semana. Então, eu já vou organizar as roupinhas de cama deles. Eu já limpei. Ali naquele cantinho ficou a tomadinha que eu mostrei pra vocês. Ó, também achei super interessante. Eu optei por não colocar a tomada, tá? Então, não tá ligado em nada. Eu só... Ele só deixou mesmo o acabamento. Se por acaso, quando eles crescerem a gente precisar utilizar aí a gente vai lá e liga ela. O baúzinho abre assim. E eu já tô colocando ali as roupinhas de cama pra desocupar esse espaço que tava ocupando lá no guarda-roupa. Bem bacana. Vai dar pra todas as roupas de cama do Arthur aqui. E na do Miguel eu vou colocar a do Miguel. E o resultado, meus amores. As duas cabeceiras são iguais. A gente gostou bastante. Ficou lindo. Eu só preciso agora organizar mesmo. E eu já coloquei as roupas de cama. Já troquei aqui as roupas de cama da cama também. Caso vocês tenham dúvidas, meus amores, a gente comprou pelo site das Americanas. Só que era uma loja parceira. Por isso que demorou tanto na entrega. Sempre quando eu compro direto pelas Americanas chega super rápido. E também já comprei com vários parceiros que chegou super rápido. O Arthur já quer decorar ali o lado dele. Vai, decora. do cerveito, vai. Ele decora super legal, super lindo. Tá tudo lindo, filho. Isso aí. Um outro detalhe que é bastante importante eu informar pra vocês é que não é madeira de MDF. Inclusive, também não compramos pelo Prime. Então, por isso que eu acredito também que tenha demorado tanto porque a gente pagou um frete convencional. E foi o único modelo que a gente achou, assim, que a gente gostou. No Prime, a gente também não achou o modelo que a gente gostava. Então, é MDP não é madeira de MDF. Em vista das outras cabeceiras o preço estava razoável mas é o que eu estou falando pra vocês. Pelo material pra nós valeu a pena. Mas é bom sempre ler a descrição. A gente leu a descrição pra poder ver se realmente é isso que vocês querem comprar. Então, eu pesquisei normalmente lá na Americanas como cabeceira pra box solteiro e aí a gente viu os modelos padrões que cabiam em todos os blocos e essa era a que tinha opiniões mais positivas. Gente, vocês vão escutar no fundo o Arthur porque não tem como controlar ele. É o baldinho do Super Wings. ele está super empolgado arrumando lá os brinquedinhos. O que chamou bastante atenção da gente era o baú porque os meninos tem muito cacareco e eu queria desocupar espaço no guarda-roupa queria ver se estava pra guardar as roupas de cama e deu super certo. E o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou finalizar pra não ficar muito grande. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.